Uma mulher morreu e outras três pessoas da mesma família ficaram feridas em um acidente na rodovia 474 em Aimorés. A vítima fatal era a condutora do carro que capotou e a Alessandra tem detalhes dessa ocorrência. Que tristeza para a família Alessandra. Muito amigo, muita tristeza. A motorista desse veículo é a Maria Marta Teixeira Machado, de 52 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu ali mesmo no local. De acordo com um boletim de ocorrências, essa vítima foi encontrada fora do veículo, na pista. Esse acidente foi durante a tarde do sábado, próximo ao quilômetro 040 da BR-474, que é ali na cidade de Aimorés. Estavam no carro o marido da Maria Marta e as duas filhas do casal. De acordo com as investigações, essa família retornava da cidade de Bom Jesus do Galho e seguia um sentido a cidade de Soretama, que fica no Espírito Santo, onde eles moravam. A Maria Marta teria assumido a direção do veículo, próximo à cidade de Ipanema, e a suspeita é de que ela teria cochilado no volante. O marido da Maria Marta e as duas filhas tiveram escoriações leves e foram encaminhados para o hospital da cidade de Resplendor, Nico. O que viu, Alessandra, o pior de tudo é que está à noite, às vezes a pessoa está cansada do fim de semana, tem que tomar muito cuidado, gente, muito cuidado.